Oi meus amigos, tudo bom com vocês? Estava morrendo de saudade de vocês, espero encontrar vocês na Santa Paz com tudo de bom, que 2019 seja muito, muito melhor que 2018, com muita saúde e muita paz. A caçadora retornou como carabina para a CO2 Brasil, forneceram um lote para a gente, então a gente pode vender como carabina com nota fiscal de fábrica, vocês podem comprar à vontade e espero que vocês assistam esse vídeo até o final, porque eu vou falar vantagens, coisas que eu gosto da caçadora para vocês e uma grande novidade nesse vídeo é o seguinte, para quem for inscrito no canal da CO2, para quem for inscrito lá no Facebook, vai ter desconto, que vai ter brinde, então não perca essa oportunidade, porque a gente vai verificar realmente se você é inscrito no nosso canal, compartilha os vídeos, deixe seu like, que vocês vão ter um desconto muito bacana, ainda assim na compra da caçadora. Quem realmente tem interesse em comprar, é bom ouvir isso para saber o que está comprando, tá bom? Primeiramente, meus amigos, eu gostei de falar a respeito da caçadora, que a caçadora é um projeto no qual eu participei no desenvolvimento, então tem muita coisa aqui que foi pensada para o bateador brasileiro, que foi pensada para quem mora no Brasil e para você poder com o tempo conseguir equipar ela ou melhorar ela, tá bom? Então, esse foi o conceito principal da caçadora. Mas vamos lá, coisas que eu acho muito importante vocês saberem. Primeira coisa é cano. A vantagem da caçadora é que você pode trocar os canos, você pode usar cano de 4,5mm, você pode usar o cano de 5,5mm, de 6mm e também pode utilizar o kit que atira flecha. Então, a caçadora foi desenvolvida para utilizar todos os calibres existentes e permitidos no Brasil e utilizando apenas a mão para você trocar o cano. Você não precisa de nenhuma ferramenta para trocar o cano. Então, isso já é uma grande vantagem, porque você tem uma PCP, às vezes você quer utilizar o calibre 6mm, o calibre 4,5mm, você precisa comprar apenas um cano. O cano hoje no mercado brasileiro está em torno de R$ 250,00 até R$ 1.800,00, você vai achar um cano aí. Você pode escolher canos longos, canos curtos, cano volta a lotar, cano CBC, cano que você achar que melhor serve nela, que já te atende, você pode colocar nela. Hoje, ela sai de fábrica com cano de 17 polegadas, no calibre 5,5mm. No calibre 5,5mm, ela gera com cilindro nacional 100 Joules, com chumbo de 1,8 gramas, ou seja, 28 grams. Então, esse é o que ele sai de fábrica aqui, ou sai ajustado, tá bom? É o ajuste de melhor potência, ok? Vou falar uma coisinha aqui para vocês. Vocês vão ver que está bem judiado o meu supressor, que está judiado as armas, porque essas armas são minhas, tá? São armas minhas que eu utilizo, que eu transporto. Então, ela está judiada, tudo marcada, mas são minhas, tá bom? Não é nova não, tá? Vamos lá então, vamos substituir aqui o cano. Ó, esse aqui é o cano de 17 polegadas, com calibre 5,5mm. Ó, esse cano aqui é o cano de 5,5mm, que está ajustado para média potência. Média potência fica aqui, ó, tá? Ó, vou mostrar aqui, vocês vão ver a pontinha do cano lá, ó. Pontinha do cano, está ajustado aqui, ó, certinho, média potência. E esse cano aqui, é um cano de 4,5mm. Vocês vão ver que vocês estão vendo aqui o cano aqui, então ele está ajustado para mínima potência. É um calibre 4,5mm, que não há necessidade de potência máxima com o cano 4,5mm, tá? Aperta-se o gatilho aqui, ó. Ó, detalhe, quando você for colocar o cano perto do gatilho, ó. Olha que facilidade você efetuar a troca de cano na caçadora. Você não precisa de nenhuma ferramenta para substituir os canos. Então, vale a pena. Está aqui, então, pronto o cano de 4,5mm. Então, você pode usar três calibres na caçadora. Basta você comprar os canos à parte. Esse aqui é o cano de catira-flecha. Precisa de uma chave Allen, se não me engano, 4mm, para você substituir aqui, tá? Então, você não consegue trocar com a mão. É o único cano que você não consegue trocar com a mão, porque ele fica aqui dentro. Estamos fazendo o teste com o TIT que atira a flecha com setas menores. Então, vocês vão ver que ela ficou bem menor, bem menor mesmo, mais compacta. E a flecha fica metade do tamanho, gerando mais velocidade, gerando mais energia com a flecha, tá? Estamos em teste ainda com a flecha menor. Está aqui ela que atira flecha. No mercado nacional, é a única carabina que eu sei que troca-se o cano com apenas a mão e não precisa você comprar outra carabina. Então, só por isso aí já vale a pena você ter uma caçadora PCP, ok? Vamos agora para outro detalhe que eu acho de extrema importância. Chama-se cilindro, tá? Esse aqui é um cilindro nacional. Hoje, o cilindro nacional, ele vai com a válvula em inox. Olha só que bacana isso aqui, tá? Vou mostrar isso aqui. Hoje, o cilindro nacional vai com a válvula em inox. O corpo da válvula é todo inox, percussor é inox. Isso dá uma grande durabilidade na sua válvula. É para o resto da vida isso aqui. Isso aqui você deixa para o seu neto, tá bom? Isso aqui é um cilindro que você pode deixar para o seu neto porque os materiais utilizados nesse cilindro são materiais de primeira linha, de primeira qualidade. Então, você vai ver que tem inox toda blindada. Excelente material. E esse cilindro aqui é de altíssima potência, tá? Então, o que acontece? Qual é a vantagem desse cilindro aqui? É um cilindro que gera alta potência e fácil de você carregar. Isso aqui é uma bomba manual chinesa. Paguei apenas R$100. O frete ficou mais caro que a bomba. O frete ficou em R$130. Depois eu passo o link para vocês, quem quiser. E chegou aqui no Brasil sem imposto. Então, chegou aqui no Brasil por aproximadamente R$230, R$250. Depende do dólar, tá? Então, vai ser uma bomba barata. Para encher esse cilindro nacional, para encher esse cilindro aqui, do zero até R$200 eu gastei R$150 bombada. É muito fácil encher o cilindro nacional. E até R$250 eu gastei R$200 bombada. Essa é uma vantagem de você ter o cilindro pequeno. Você efetua o 20 disparo, você enche ele rapidinho. Você vai gastar R$80, vamos colocar R$100 bombada. Do 80 bar até R$200 bares ou até R$250 bares. Depende até onde você gosta de utilizar, tá? Uma coisa que eu gostaria de dizer para vocês, que hoje não tem mais aquela incomodação de você falar assim, ah, eu não vou ter um APCP porque a bomba é cara ou porque o compressor é caro ou porque o cilindro desculpa é caro. Essa bomba aqui, se você usar uma dela, estragar uma dela por ano, ela ainda está barata, tá? E eu acho que não estraga. Então hoje não é desculpa a mais de você não ter um APCP por causa de bomba, porque essa bomba aqui está muito barata. Pode ser que ela não seja boa igual as outras, tá? Mas se ela aguentar um ano, você ainda está no lucro, tá bom? Então vale a pena ter essa bomba aqui. Depois eu passo o link para vocês. Você consegue na máxima energia aqui de 100 a 120 joules, dependendo do seu cano, que a energia depende do comprimento do cano. Quanto mais comprido o cano, mais energia vai gerar. Então o que acontece? Vai gerar de 10 a 30 tiros com esse cilindro aqui, dependendo da configuração de potência que você colocar. Vale a pena? Vale sim, muito a pena. Porque ele aceita muito desaforo esse cilindro aqui. Tudo nele foi pensado para ter resistência, tá bom? Mas não é só isso, gente. A caçadora, ela foi desenvolvida para você usar os cilindros chineses, que são os cilindros baratos. Esse cilindro chinês aqui é um cilindro 350cc, que rende muito tiro. E a válvula é uma válvula chinesa, que você também consegue colocar na caçadora. Então você não precisa ficar preocupado. Ah, meu cilindro é pequeno, será que vai render pouco tiro, não sei o que. Bom, se você vai caçar animal de médio a grande porte, você pode utilizar esse cilindro aqui pequeno, tá? Que é muito bom. Mas se você quer dar tiro em papel, quer praticar tiro ao alvo, quer que renda, você simplesmente arma aqui. As válvulas chinesas, as válvulas chinesas vêm com uma bucha. Vêm com uma bucha aqui, tá? Essa bucha você vai colocar aqui, você viu que eu armei ela, desculpa, vou, trava de segurança, armei ela, coloquei aqui, e vou girar, tá? Vocês estão vendo que eu estou fazendo a modificação do cilindro apenas utilizando a mão. Tirei o cilindro nacional, coloquei o cilindro chinês com a válvula chinesa, utilizei apenas as mãos, não usei nenhuma ferramenta. Tá aqui, não tem chumbo, não tem nada, você puxa aqui, e está pronta para disparar. Isso aqui é a soleira, a soleira está torta, mas é só ajustar aqui, soltar o parafuso aqui, e ela vai ficar assim, tá? Então está aqui assim, ó. Então vocês podem ver que você pode utilizar tanto o cilindro grande quanto o cilindro pequeno, depende da sua necessidade. Um cilindro desse chinês, com a válvula chinesa, você vai gastar de 500 a 700 reais. Aqui, guardo, não perco, e vou voltar aqui o cilindro nacional de altíssima energia, altíssima potência, de alto fluxo, tá bom? Então vocês vão ver que é super fácil substituir o cilindro nacional pelo cilindro chinês, tá bom? Muito fácil mesmo estar aqui a substituição. Vou puxar, destravar, puxei o gatilho, está desarmado. Vocês podem ver que isso já é um grande avanço, é uma coisa muito boa, porque você não precisa ficar comprando carabinas e carabinas. Ah, quero uma carabina com um cilindro grande, quero uma carabina com um cilindro pequeno. Você realmente tem aqui várias alternativas, tanto para cano, quanto para cilindro. Então, você não há necessidade de você ficar preocupado, tá? Então, você sempre vai ter uma alternativa, ok? Uma outra coisa muito importante, que na caçadora, você consegue ajustar a energia dela, ajustar a potência dela, você consegue retirar dela de 20 Joules até 120 Joules, dependendo da configuração que você escolher, tá? Mas isso é uma coisa que o cliente escolhe, não a gente. A gente manda numa configuração e ele faz o que ele achar melhor. Então, ele pode usar, por exemplo, se ele usar o cilindro regulado aqui, esse cilindro regulado, se ele quiser baixar a potência para 20 Joules, ele vai ter todos os tiros na mesma velocidade, na mesma energia, e vai ser muito bom para praticar tiro ao alto. Se ele quiser a altíssima potência, ele também consegue ajustar para a altíssima potência com os ajustes internos que você consegue fazer aqui. Isso você consegue fazer, tá? Não é nenhum bicho de sete cabeças, é fácil de fazer e com o tempo vocês pegam o jeito, tá? Uma coisa que eu falo para vocês, das únicas carabinas que tem ajuste externo que eu conheço é a Gunpower SS, a Air Force, a Sumatra, tá? Mas você não consegue trocar os canos. com a Sumatra ou com a Air Force, essa você troca os canos apenas com a mão. Para você fazer o ajuste nessas armas aqui, nessas caçadoras, você precisa de uma chave Allen, 2,5mm, você solta aqui a buchinha, você leva para cá, mola ou sobe. É só isso, é bem simples. Aí você vai falar assim, vou ficar mexendo nisso toda hora. Não, gente. Simplesmente é o seguinte, a partir do momento que você define o seu gosto, você fala assim, ah, eu gosto de atirar com força. você ajustou para força, você sempre vai atirar com força. Não, eu gosto de dar tiro em papel, tiro em latinha, não precisa de força. Pô, você ajusta para baixa potência, você não mexe mais, você escolhe aquele chumbo, você define o chumbo, pronto, acabou. Você não vai ficar mexendo toda hora, tá? Isso aí, você vai fazer um ajuste uma ou duas vezes, é muito pouco esses ajustes. Quem faz muitos ajustes aqui, é nosso. Eu, no caso, por exemplo, quando eu estou aqui, eu quero experimentar um chumbo diferente, eu venho aqui e faço o ajuste, mas isso sou eu. Mas você que é cliente, dificilmente você vai ficar mexendo nisso. Você mexer uma vez, você não mexe mais, porque você já sabe aquela força que você gosta, daquele jeito que você quer, acabou. Não tem mais o que mexer, tá bom? Então, essa é uma vantagem também da caçadora, que é o ajuste de energia, ou seja, o ajuste de potência. Outra coisa que é muito importante, é que a caçadora, você consegue instalar o cilindro regulado, ou seja, a válvula reguladora. Essa válvula reguladora, ela mantém os tiros na mesma velocidade. Quando você define a velocidade que você quer, a energia que você quer, ele mantém todos os tiros iguais. Uma coisa eu vou falar para vocês, esse final de semana, nós atiramos bastante com esse cilindro aqui, estávamos atirando em tampinhas de garrafa, mais ou menos uns 30, 40 metros, acertando todas. Só que é o seguinte, a hora que acabou o ar do cilindro, ninguém quis encher. Porque para encher esse cilindro grande aqui, é em torno de 500 bombadas, 500 vezes você vai acionar a bomba manual. É muito esforço. Então, nós já estávamos tomando uma cerveja, ninguém mais quis encher. Usamos todos os tiros, guardamos ele, não usamos mais, e acabamos usando só o cilindro pequeno, porque o cilindro pequeno era mais fácil de encher. Nós dávamos 20 tiros, enchíamos rapidinho para ser embombado e voltávamos a atirar novamente. Outra coisa muito importante aqui nessa carabina, chama-se manutenção. Essa é uma carabina que foi feita para você dar manutenção utilizando as mãos. Você usar só as mãos e algumas partes dela você utiliza a chave Allen. Mas eu vou mostrar aqui para vocês para retirar o cilindro você utilizou a mão. Tirei o cilindro. Tem que puxar o gatilho para cair o martelo. Você puxou o gatilho e o martelo sai. Como vocês podem ver com a mão eu tenho acesso praticamente a todas as peças da carabina. Está aqui o cilindro. O cilindro é muito simples limpar ele. É muito simples dar manutenção nele. Vou fazer um vídeo de como dar manutenção nesse cilindro agora com a válvula de inox. Você tem acesso a mola, você tem acesso ao martelo. Aqui dentro não tem mais nada no seu briche. você solta-se aqui com uma chave alho e você também tem acesso ao briche. Bipé. Bipé. Fácil de retirar. Foregrip que é o guarda-mão que fácil de retirar. E você com uma chave alho você tem acesso também ao gatilho. Vocês podem ver que está desmontada a arma aqui sem nenhuma dificuldade. Sem nenhum problema. não utilizei nenhuma chave. Desmontei a arma apenas com a mão. Se vocês me apontarem uma arma no Brasil de PCP ou mesmo de fogo que você consiga desmontar apenas com a mão cara, eu dou um prêmio. Tá? A nossa arma desmonta com a mão. A nossa arma brasileira a nossa caçadora desmonta com a mão. Se o cilindro não tivesse ar aqui eu ia desmontar também apenas com uma chave Allen aqui fazendo um pequeno esforço e abriu o cilindro para vocês verem também que é muito fácil abrir o cilindro. Vamos montar de novo? Olha só aqui a facilidade que tem essa arma de montar e desmontar. Ela foi pensada para qualquer pessoa da manutenção inclusive no mato no campo. às vezes você está lá no campo e precisa dar manutenção nela engraxar fazer qualquer coisa deixa eu colocar o cano de 5.5 aqui o cano de 5.5 puxa-se o gatilho puxou o gatilho e monta a arma tá? Vocês podem ver que é uma arma muito leve mas vamos falar disso também tá? deixa eu só colocar o BP aqui para fazer aqui falando em portabilidade essa arma é tão portátil que eu moro lá no Paraná e moro agora aqui em Cachoeira Alto ela é uma das poucas armas que eu desmonto eu tenho 3 caçadoras eu tenho essa que atira a flecha eu tenho essa tem uma outra ali que eu coloco sendo grande eu faço todas as modificações mais radicais nela tá? eu tenho 3 caçadoras eu desmonto as 3 com a mão tiro aqui tiro os canos coloco dentro de uma pequena mochila fica super pequena super compacta ela é super portátil você colocou ali coloca no carro seu carro pode ser uma moto você coloca na moto na bicicleta você vai embora em termos de portabilidade a arma mais portátil que eu já vi na vida ou portabilidade ela é muito fácil de transportar ela você não precisa disso tudo aqui quer ver? estou tirando o supressor tá? porque na verdade eu só preciso disso aqui para ela tirar então está aqui essa aqui ela está pronta para disparar vocês podem ver que eu não preciso de mais nada só preciso de uma mira então vocês podem ver que ela é super leve ela pesa apenas 2 quilos e 900 gramas não chega nem a 3 quilos então eu posso atirar com uma mão esse red dot como vocês podem ver chama C-A-O esse é um red dot que não precisa de bateria faz muitos anos que eu tenho ele é o melhor red dot que eu já tive na vida e eu não dou não vendo e não empresto então está aqui eu posso atirar com uma mão atirar para cima atirar para baixo só com uma mão ela não pesa ela é extremamente balanceada só com esse aqui você já pode efetuar disparos atirar onde você quiser ela é extremamente leve tanto faz com a mão direita com a mão esquerda ela é leve quem coloca peso nela por exemplo quer colocar uma luneta coloca o supressor coloca a bipé coloca isso aí aí vai aumentando o peso mas ela em si está pronta para atirar não precisa de mais nada a não ser isso eu coloco esse monte de acessório aqui para vocês verem que ela aceita acessórios mas não precisa tá bom manobrabilidade vocês viram que sem aquele monte de acessório olha que facilidade você manobrar ela ó ela é muito fácil de manobrar ela é extremamente balanceada o peso dela está apenas no cilindro e isso ela fica encostada aqui no ombro então não tem problema nenhum é uma arma extremamente balanceada extremamente leve extremamente manobrável essa arma aqui é um espetáculo essa arma ela foi feita praticamente 90% em metal é muito difícil você achar uma parte em plástico nessa arma você vai achar plástico na coronha que não é nem dela essa coronha aqui é uma coronha de V4 pistol grip ou seja ácido carbono alumínio e também inox então essa é uma arma extremamente resistente ao uso diário ou seja se você usar ela normalmente muito difícil você quebrar ela agora se você for passar com o carro em cima com certeza ela vai empenar vai entortar mas no uso normal atirando isso aqui não quebra não quebra falando-se em munição essa é uma arma por ela ser monotiro ela aceita qualquer tipo de munição desde a munição mais leve a munição mais pesada ou seja você pode usar chumbo de menos de um grama a chumbos até de 55 gramas que ela empurra ela tem força para empurrar ela foi feita para empurrar então o que você colocar aqui ela atira independente do tamanho peso ou comprimento desde que esteja claro na medida do cano que seja 5.5 então ela é um espetáculo para utilização de munição se você colocar caroço de feijão colocar caroço de soja aqui ela vai atirar porque eu já experimentei e atira também então tem essas vantagens a caçadora em termos de munição qualquer tipo de munição no calibre dela ela vai empurrar ela tem força para empurrar tá bom outra coisa é a parte tática dessa carabina vocês podem ver que isso aqui não é uma coronha original isso aqui é uma coronha de Airsoft nós fizemos um torneamento aqui instalamos aqui inclusive aqui eu abro aqui essa partezinha e tem todas as chaves Allen para usar no Red Dot e também para desmontar o gatilho o gatilho precisa de uma chave Allen para também fazer ajuste na potência precisa de uma chave Allen 2,5mm então está aqui também onde eu guardo por isso que eu fiz a instalação dessa coronha M4 aqui mas essa coronha nacional é um espetáculo tá bom é muito mais barata que a coronha M4 dessa coronha aqui nacional me atende perfeitamente tá bom pistol grip eu coloquei um pistol grip aqui nesse caso um pistol grip de Airsoft mas tem o nosso pistol grip aqui também um pistol grip da nacional que é emborrachado muito bacana não vai te dar dor de cabeça algum também mas se quiser instalar aqui também você pode instalar outra coisa quando eu falei para vocês que ela é tática você pode colocar guarda-mão pode colocar pode colocar pode colocar guarda-mão pode colocar a gente chama a gente chama que é forer grips pode colocar bipé red dot lanterna laser tudo que utilizar trilho de 20mm ou 21mm você consegue colocar na caçadora supressor vocês podem ver que ela aceita vários e vários acessórios por isso que ela é tática porque ela tem um trilho superior aqui em cima tem um trilho aqui para você colocar lanterna colocar vários acessórios embaixo também para colocar vários acessórios acessório de Airsoft é o que ela mais aceita tudo que você vê que vai em Airsoft você consegue colocar outra coisa que eu acho muita vantagem nessa arma é peça de reposição e também por ela ser nacional por ela ser nacional por ela ser fabricada no Brasil você tem uma quantidade infinita de peça para ela e ela também aceita muita peça chinesa muita peça americana então você não tem essa dificuldade eu vou te contar um caso para vocês numa carabina que eu tenho que é uma Evanix AR6 a Evanix AR6 ela caiu quebrou a coronha e aonde que eu vou arranjar uma coronha para a Evanix AR6 eu não arranjei eu tive que mandar fazer uma coronha para a Evanix AR6 então vocês tem uma noção quebrou essa arma importada dificilmente você vai achar peça no caso aqui da caçadora você consegue achar peça e se você não achar peça original dela você consegue colocar chinesa ou você consegue usinar aí no torneiro perto dessa casa porque ela foi feita para isso ela foi feita para aceitar vários acessórios várias modificações essa é uma grande vantagem da caçadora tá bom outra coisa que é muito importante muito importante chama-se clim 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 chama-se preço gente ela é uma arma muito barata eu não conheço nenhuma arma que ofereça tudo isso que eu falei para vocês por esse preço tá então se você vai pagar por exemplo hoje aí no mercado 3.500 reais uma arma dessa mas se você for mudar só o cano você fala eu quero uma PCP 5,5 e uma PCP 4,5 você tem que comprar duas PCP se você for comprar da mais barata que tiver no mercado em 2 mil você já colocou 4 mas não tem essa mesma força essa mesma desempenho essas mesmas qualidades que a caçadora tem não tem eu falo isso porque eu sou proprietário de várias carabinas de PCP eu tenho mais de 10 carabinas de PCP e a carabina que eu mais utilizo é a caçadora antigamente eu utilizava mais a gunpower porque aceitava muita modificação hoje a caçadora não tem nada para bater ela em termos de modificações de acessórios de tunagem igual a ela ela aceita mesmo tá então o que manda nessa arma chama-se o preço tem um outro produto que vai sair agora acho que mais um mês e vai sair um novo produto que chama PCP Tiger é uma pistola é uma caçadora reduzida que é mais para tiro esportivo e para você transportar dentro da mochila ela ficou bem leve então acredito que um mês vamos ver depende do jeito que vocês falarem se vocês chorarem nós faz se vocês não chorarem nós não faz tá então manda ver aí reclama fala elogia nós estamos aqui à disposição de vocês e vou ser bem sincero com vocês eu estava com saudade de fazer vídeos para vocês estava mesmo agora estou em um local que eu posso fazer vídeos estáticos sentar aqui no quartinho fazer vídeo para vocês e também tem outra coisa agora vou ter um tempinho vou começar a fazer vídeos de espalhos mais longos vou chamar os amigos aí que aqui em Cachoeira Alto tem bastante amigo para tirar então gente dá o like aí não deixa de dar o like não o vídeo ficou longo mas eu sei que quem tem interesse em comprar essa arma vai assistir até o final e vai ter desconto para quem é inscrito no nosso canal não deixa de pedir o seu desconto na conta da caçadora tá bom meus amigos muito obrigado desculpa a demora fica com Deus Deus abençoe vocês grande abraço até mais Deus abençoe vocês Legenda Adriana Zanotto